Minha luz é raiz dela e lua Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô Tu que te quer, beleza, beleza Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão Você é luz, é raiz dela e lua Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão Me suja de carlinho Me põe na boca o mel Louca de amor me chama de ser E quando sai de mim, leva meu coração Você é flor e eu sou paixão Você é luz, é raios, estrelas e luar Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô Você é sempre e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão Bom, 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 bom dia, Brasil A partir de agora e até às oito da manhã A sua melhor companhia no início do seu dia Ultra Talento 4 do 4, Ultra Descontão, Ultra Farma, hein? 4 do 4 Cantor, compositor, com muitos anos de carreira e de sucesso Boca Nervosa Bom dia, meu querido Estamos aqui hoje, nessa manhã linda, maravilhosa, de outono, né? Curtindo aqui no Ultra Farma Com os amigos do Brasil todo Um beijo no coração de vocês Boca! Valdir, já tá valendo, né? Já abrimos com Boca Daqui a pouco você volta pra cantar mais uma? Com certeza, com certeza Então já já você volta Esse é Boca Nervosa, que abriu um grande estilo Tá lançando um novo CD, né? E telefone pra contratar o Boca Nervosa CD e DVD Boca Nervosa, a gente tá lançando aqui agora O CD chama Sambrega Com grande sucesso, cantando Vando Participação de Ângelo Máximo Um grande sucesso O telefone pra show é 11-98-74-26951 011-98-74-26951 Ligou o da Samba Aê, obrigado, Beto Valdir Taboada, bom dia O Léo, o Fabiano Bom dia ao Perna Ao Maurinho Ao Sidney Ao meu clone Como é que é o nome do meu clone? Vinte 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 Vinte, bom dia Olha, você participe até as oito da manhã Tem muita alegria pra você Pra participar é muito fácil Tem um WhatsApp que você vai ligar o tempo todo pra esse Aliás, não é nem ligar Você vai mandar uma mensagem Uma mensagem de áudio Um texto para Valdir Taboada É 11, São Paulo 941-080294 941-080294 Você manda uma mensagem Recebe a confirmação do Valdir E vem aqui cantar pra gente Ultra Talento No último dia de março 31 de março O que é que vem aí? Julinho Torres? Cadê o Julinho? Vem, Julinho Julinho vem com a rapaziada E um dos homens mais influentes do Nordeste O Atentado da Zabumba Vem pra cá, turma Fique à vontade aí Bom show pra vocês Deixa eu passar pro lado aqui pra Pra deixar o microfone aqui Como é que vocês querem ajeitar aqui? Né? Vamos ajeitar Um fica aqui Eu fico aqui do lado do Atentado E aqui Pode vir aqui, por favor Se quiser pra ajeitar Né? Olha Julinho Torres aqui no nosso programa Boca Nervosa abriu Em grande estilo Ultra Talento Matando saudade do Vando Né? Daqui a pouco tem muito mais Acorde seus amigos Alô Altemi Vagabundo aí no Aerobia Tá todo mundo arrumando a casa E assistindo a gente Grande Altemi Ali pertinho do aeroporto de Congonhas Bom dia Vamos lá, turma Risa forte Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desfajada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Mas você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Mas você foi Na minha vida A pior A pior Quem quiser contratar esse show de vocês Que é maravilhoso Levando a história de Gonzagão Dominguinhos Jackson do Pandeira E pra todo o Brasil Pra toda essa galera, João Quem quiser contratar Julinho Torres e banda Pode ligar no 011-9662-6665 O e-mail é julinhotorres.forromil.com É só entrar em contato com a gente Daqui a pouco vocês voltam Marcado? Marcado Então deixa aí Fechado, gente Valeu, turma Bom dia aí É uma atração atrás da outra Daqui a pouco volta o Boca Nervosa Daqui a pouco volta Julinho Torres e banda Deixa eu mandar um beijo Vem cá, Amparo Gansaroli rapidinho Porque o Mário Roberto de Oliveira Tá assistindo a gente E mandou uma mensagem Dizendo assim Eu gostaria de receber um beijo De Amparo Gansaroli Pro Mário Roberto de Oliveira Mário, aquele beijo no coração Tá bom Davi também quer Ah, Davi, hoje Davi, muito bom dia pra você Quero dar bom dia pro seu Sidney E quero dar bom dia pra toda a minha família Aê Essa é uma das mulheres hoje Mais cobiçadas desse país Amparo Gansaroli Olha, 4 do 4, hein Ultra descontão Não perca de jeito nenhum Porque as farmácias estão aplicando Já os reajustes A Ultrafarma não A Ultrafarma tá fazendo o caminho inverso Né, o inverso Porque além de não aplicar reajuste Ainda vai ter cada desconto Que você não vai acreditar 4 do 4 Em uma das 5 lojas da Ultrafarma E na ultrafarma.com Ultra descontão São 7 horas e 10 minutos Confere 7 e 10 Então tem mais uma atração Mais uma atração Porque agora é música atrás de música Olha, vem aí J. Moreira e Granadense Vamos curtir? Aplausos Vai dar um beijo pra Tati Pra Adri Pra nossa querida nutricionista Carme Que tá nos assistindo Pra Ivanilde Galera toda acompanhando J. Moreira e Granadense Turma, fique à vontade aí Bom show Pra vocês Vem pra cá Deixa eu ajustar aqui Esse microfone Eu fico aqui Do lado aqui do meu querido Teixeirito Isso Fica aqui, ó Vamos ver Ele vai ligar Bom dia, pessoal Que alegria receber vocês J. Moreira Tá bom, Jota? Obrigado Uma alegria e uma honra te receber Obrigado Esse aqui é o trabalho de vocês? Tá aqui, ó Tá à venda já? Isso, já tá à venda já E como é que o pessoal Adquire aí o CD de vocês? J. Moreira e Granadense É só procurar Vai encontrar Sim, sim Só que você tá em contato com a gente Que a gente tem lá Com a gente pra vender Vamos arrepiar, então? Vamos lá J. Moreira e Granadense É isso aí Esta vida, meu bem, não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa noites com outras E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Vem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Vem o quanto que você padece Sinto O desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Manda um abraço pra Granada Você chora e fala baixinho Reclamando uma tira de estudo Vem saber que estou acordado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre abrindo o incêndio Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijo Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto O desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Bravo! Aplausos! Jota Moreira, granadense Quantos anos de estrada? Um pouquinho? Tem um tempinho, é 50 anos de estrada? É por aí, vai chegando à idade E como é que o pessoal faz pra contratar Jota Moreira e granadense Levar esse grupo maravilhoso Essa dupla de tanta tradição E esses músicos fantásticos? Ó, é só entrar em contato com Jota Moreira 011-975-04-03-06 Até eu me perdi com tanto zero Vamos voltar O primeiro é 9 Depois do 9 75-04-03-06 Então 975-03-04-04-06 975-04-03-06 Agora parece até sorteio da Mega Sena Agora é o do meu parceiro O meu é 976-06-01-28 Puxa, olha, qualquer dúvida Eles vão voltar aqui depois Passa novamente, né? Porque é número pra Dedéu E é boa O mais fácil é do Jota Moreira Pode ligar que leva os dois, né? Leva todo mundo É isso aí A gente tem uma família sertaneja Por exemplo, se quiser Contratando a gente De repente a gente leva até duplo de viola Só modão, né? Aí, obrigado Daqui a pouco vocês voltam, hein? Ótimo, obrigado Combinado? Combinado Porque aqui a alegria não para Daqui a pouco tem mais Boca Nervosa Daqui a pouco tem Julinho Torres Daqui a pouco tem mais Jota Moreira e Granadense Falar do meu querido Maurinho da Cine Alta Alô, Maurinho Alô, Pernas Vídeo A equipe que leva até você O ultratalento nessa manhã de domingo Cadê? Ô, Maurinho, qual é a temperatura ali nesse momento, por favor? Ao vivo Ao vivo Só a gente São sete horas e dezesseis Dezenove? Tá dezenove graus? E eu aqui suando? Tá só isso mesmo? Mas o sol vai aparecer Sem a previsão hoje, pelo menos pra São Paulo É de tempo bom A temperatura vai, acho que a Vinte e oito, vinte e nove graus No decorrer do dia Pra você que já acordou Como Dona Tita E seu Lulu Dona Tita tá doentinha A Bia tá tomando conta Uma manhã linda pra você Pessoal que vai mandando mensagem A gente vai registrando Porque, repito Ao vivo Só o ultratalento Sidney Oliveira Bom dia Um convite de Sidney Oliveira Vem pras lojas Durante todo o dia Porque tem a promoção Fim de semana Então você que tá Na cidade de São Paulo Na grande São Paulo Dá tempo As lojas já estão funcionando Até meia noite Somente nas lojas Promoção Fim de semana São mais de mil produtos Por um preço Inacreditável Valdir Taboada A próxima atração Ah Há muito tempo Há muito tempo A gente tá chamando alguém Pra contar uma piada Alguém pra fazer uma imitação Alguém pra fazer uma performance E normalmente O Valdir fala assim João Tivemos mais de 10 mil inscrições Muitas fora de São Paulo E a gente não tem Estrutura pra trazer as pessoas Quem Houve uma vez Que veio uma pessoa De Minas Gerais Que viajou Acho que mil quilômetros Não foi Mas aí veio por conta própria Se você tiver condições Pode vir à vontade Será muito bem recebido Então normalmente Cantor é que se inscreve mais Mas hoje pela primeira vez O Lincoln Vem pra cá Prestar uma homenagem Né A um dos nomes Mais importantes Da história Do jornalismo investigativo Se não for o mais importante Né Lincoln Fica aqui nesse microfone Tá boa essa altura aí pra você? Tá ótimo Bom dia Tá tudo bem Lincoln? Tá tudo ótimo Me fale um pouco aí de você Você veio fazer uma imitação Né? Isso Mas você é profissional? É Tô tentando aí né Não, mas a sua profissão Qual é? Eu sou modelador de vidros Trabalho em metalúrgica Ah, você trabalha numa metalúrgica E tem o sonho de ser um comediante Isso Tô Tô na tentativa aí E você é bom contando piada? É Eu posso contar uma piada Inclusive de farmácia Pode ser Não, você acha que pode? Você tá dentro de uma farmácia Você tá dentro de uma farmácia E esse é o local adequado Então vamos ver Vamos ver a piada A piada do Lincoln Lincoln Eu tô aqui do lado Preocupado hein Lincoln Manda brasa Vamos ver se a piada é boa Então tinha um japonês Né? O japonês ele foi comprar um remédio Pro filho dele Aí só que No caminho ele esqueceu O nome do remédio E como você sabe João Todo farmacêutico É bem prestativo Falou não É só o senhor me dizer O sintoma que o seu filho tem E eu vou Recomendar um outro nome De remédio pro senhor Daí ele falou assim Como chama aquele bichinho Cascadora Faz buraco no chão Aí ele falou Ah que ele chama Tatu E como chama aquele negócio Torre da igreja Faz Belém Belém Ah que ele chama Sino Isso filho japonês Tatu Sino Tatu Sino Ligou Você hoje vai prestar uma homenagem A um ex-companheiro nosso Fez parte dessa família aqui Da Ultrafarma Por muito tempo E nos deixou No dia 15 de outubro Do ano passado Nosso saudoso amigo e irmão Gil Gomes É verdade que você imita o Gil Gomes Muito bem? É O pessoal diz né Vamos ver se o pessoal aqui Da Ultrafarma vai concordar Porque Eu tenho Até recebi um autógrafo Do Gil Gomes Mas eu não Eu não tive o prazer De falar com ele Pessoalmente Foi um amigo meu Que trouxe O autógrafo dele né Eu quis Não teve a chance Não teve essa chance Você sabe que eu vou te contar uma coisa Gil Gomes participou uma vez De um concurso De a melhor imitação Do Gil Gomes Ele participou Eu ouvi falar disso E ele ficou em quarto lugar Isso é Então quero ver você agora Homenageando o Gil Gomes Boa sorte E lembre-se Se você agir com dignidade Você pode Não consertar o mundo Mas de uma coisa De uma coisa Tenha certeza Haverá na terra Um canalha menos Gil Gomes lhes diz Bom dia Valeu Lincoln Você ter vindo aqui Prestar Talia Amparo emocionada Que ela cuidou do Gil Gomes Durante muito tempo No final da vida do Gil Gomes A gente sabe que ele passou Por muitos problemas de saúde E foi acolhido aqui Com muito amor Pela nossa família Ultra Farma E onde quer que ele esteja Um beijo Nós jamais vamos esquecer Gil Gomes né Isso Gil Gomes é para nós Como a Ultra Farma Está no coração da gente E para sempre Para sempre Boa sorte aí Gostei da piada Você vai sair Daqui a pouco você volta 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 Tocino Volta Obrigado Lincoln Olha Faça como o Lincoln Veio aqui Contou uma piada Veio aqui E cantou Veio aqui E fez uma homenagem A Gil Gomes Então olha Se inscreva 941-0802-94 941-0802-94 Já que nós falamos aqui Do Gil Gomes Quero dedicar o programa de hoje Vejo a minha tia Silma Que fez a sua passagem ontem Onde quer que ela esteja Meu beijo Com amor Com gratidão E com saudade A tia Silma E a todos que se foram Gil Gomes faz falta Né Valdir O Gil Gomes era uma figura Que quando ele começava A contar história Você podia sentar Que tinha história Para mais de metro Que figura humana Extraordinária O maior jornalista policial Desse país Gil Gomes O nosso beijo Onde quer que você esteja 4 do 4 4 do 4 É quinta-feira A gente fala 4 do 4 Você fala assim Mas só 4 do 4 É quinta-feira agora Quinta-feira dessa semana Ultra descontão Ultra Farma Todo mundo Ontem passou uma matéria No jornal do SBT Tá lá pra quem quiser ver Falando assim Todas as farmácias Estão autorizadas E vão aplicar Reajuste a partir de hoje A Ultra Farma Não A Ultra Farma vai além Na quinta-feira 4 do 4 Além de não aplicar Reajuste Você não tem noção Do que vai acontecer Aqui 4 do 4 Tanto pelo site Ultra Farma.com Como nas lojas O Brasil já consagrou O ultra descontão Então 4 do 4 E até lá Já tem um esquenta Né Valdir Porque Sidney Oliveira Começa a fazer um esquenta Pra que as pessoas Não precisem esperar Até 4 do 4 Então o esquenta Tá fantástico Fantástico o esquenta Ultra descontão São 7 horas e 24 minutos 7 e 24 É hora É hora de Bruno Silva Vem pra cá Bruno Né Cadê o Bruno? Quem é o Bruno? É você? Tudo bem Bruno? Tudo bom Bom dia E o pessoal vai te acompanhar aí? Isso É um grupo de pagode Bruno Silva Pagode? Cantor solo Ah você é cantor solo Isso Então cantor solo Tá bom aqui pra você? Eu vou deixar esse microfone aqui Pra pegar o instrumento Um pouco mais alto Bruno? Isso Olha daqui a pouco tem mais Boca Nervosa Julinho Torres Jota Moreira e Granadense Meu aí Tá bom? Tudo certo Tá prontinho aí? Vai cantar o que Bruno? Vou cantar uma música nossa de trabalho É Amigo meu Marcos Brito Compositor É uma música sua Quer dizer Da sua carreira solo Isso Nossa de trabalho Como é que chama? A música A música é O pouco com Deus é muito O pouco com Deus é muito? Boa sorte aí Bruno Bruno Silva Vamos embora Vamos tirar onda Eu agradeço a Deus por ser um bom cidadão Eu agradeço a Deus pelo leite e o pão Eu agradeço todo dia Eu agradeço Eu agradeço a Deus pelos dias de paz Graças a eles conquistei os meus reais Eu agradeço todo dia Eu agradeço E você Que nem sinal da cruz faz Não é assim Pense bem E você Não deixe de agradecer Por estar entre nós Ser feliz Ser feliz é fácil demais Basta encontrar a paz A paz Dentro de si O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada E você Perdido na caminhada Na vida boa colheita Só colhe quem planta o bem E você Agradeço e digo amém O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada E você Perdido na caminhada Na vida boa colheita Só colhe quem planta o bem E você Agradeço e digo amém Eu agradeço a Deus por ser um bom cidadão Eu agradeço a Deus pelo leite e o pão Eu agradeço todo dia Eu agradeço Eu agradeço a Deus pelos dias de paz Graças a ele conquistei os meus reais Eu agradeço todo dia Eu agradeço Eu agradeço E você E nem sinal da cruz faz Não é assim Pense bem E você Não deixe de agradecer Por estar entre nós Ser feliz Ser feliz é fácil demais Basta encontrar a paz A paz Dentro de si O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada E você Perdido na caminhada A vida boa colheita Só colhe quem planta o bem E você Agradeço e digo amém O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada E você E você Perdido na caminhada Não é verdade Como é que o pessoal faz Para conhecer mais do seu trabalho Para se quiser contratar o Bruno É pelas redes sociais Isso Pode falar aí Pode falar nesse Tem o meu contato aí 011-98049-6587 Tem meu Facebook Bruno Silva E tem também o Instagram Cantor Underline Bruno Silva Daqui a pouco você volta Volto Volto sim Então já já ele vai voltar também O Bruno Rapaziada toda Boa sorte aí para vocês Obrigado O Brasil todo Que vai votando Vai participando A Ivone Neves Alô Ivone Lá em Niterói Um beijo para você Está preparando uma coisa Que eu adoro Rissoles de camarão Olha que vontade Olha o que está chegando De WhatsApp Deixa eu repetir Para você O Valdir É quem cuida Desse WhatsApp O Valdir É o nosso Produtor musical Você mande uma mensagem Agora Ele confirma A sua participação Não é que você possa Por exemplo Hoje aqui a gente já está Com o programa recheado Então se a pessoa vier Vai ter dificuldade De se apresentar Então mande Uma mensagem Ele responde E aí você recebe A confirmação E está bem o dia Que vai se apresentar 9-41-08-02-94 Certo? Aí pode votar também Em todos os candidatos De hoje aqui Valdir Boca Nervosa Foi o primeiro O Julinho Torres O segundo Jota Moreira E Granadense O terceiro O Lincoln Foi o quarto O Bruno Silva Foi o quinto E agora Joanil É o sexto Vem Joanil Joanil é o sexto Tudo bem Joanil? Muito obrigado Me diga uma coisa Deixa eu ajeitar aqui O Bicho vai ajeitar Para você Joanil vem cá Enquanto ele Está boa dessa altura aí Está ótima Aqui para o violão Joanil você já é Cantor profissional? Não Primeira vez Primeira vez Primeira vez E aí você assistiu o programa Ficou com vontade Ele não tem E o que é que você vai O que é que você vai cantar? Eu não sei 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 Olha eu tenho impressão Que por enquanto Você ainda é o Lombardi Porque o Bicho Estava na sua frente Né, né Bicho? Eu e o Bicho Na frente aqui Do Joanil Ô Bicho, está pronto? Está pronto? Então olha Joanil Boa sorte para você Posso fazer uma pergunta? Claro Ela se afastou da vida artística Ah, sim Então seguiu um outro caminho aí Por isso que Se tiver um abração para ela Ah, se tiver assistindo Um beijo para ela Joanil, boa sorte aí Canta para a gente Maldita Não acredito os ciúmes Que eu tive de você Por ele existir Que eu cheguei te perder Você não acreditou Que o amor também existia Fazendo assim comigo Me deixando nesta vida Fazendo assim comigo Me deixando nesta vida Eu queria que você Voltasse para mim Prometo daqui pra frente Te fazer muito mais feliz Acredite no que eu lhe digo Acredite que eu te amo Pois se eu não te amasse Não vivia por você chorando Pois se eu não te amasse Não vivia por você chorando Pois se eu não te amasse Aê, Joanil Olha, eu quero dar parabéns a você Que é assim, ó Para mostrar o quanto Este programa aqui é democrático O Joanil estava assistindo Queria vir cantar Mandou uma mensagem, não foi? Recebeu a confirmação Eu tive a sorte, né? Eu me presentei agora Que tive a sorte De... Não é? Olha, prazer Você pretende... Prazer conhecer Eu gostaria que você Quer receber também Eu também gostaria Seja muito feliz Tomara que guarde como lembrança Essa vinda aqui hoje, tá? Eu nunca mais esqueço Obrigado, Joanil Nós estamos em uma loja Das cinco que tem a Ultrafarma Na Avenida Jabaquara Na saída do metrô Saúde As pessoas vão passando O pessoal de carro fica parado assim Olhando Pode entrar e economizar Porque aqui é muito mais barato Sua economia pode chegar até 90% Na Ultrafarma E na promoção Compre três e pague dois São mais de dois mil produtos E tem a promoção fim de semana, hein? Que vale somente pras lojas Promoção fim de semana Somente nas lojas Quero mandar um grande beijo Lá pra Santo André O Pedro, o Enzo A Vitória e a Vivi Acompanhando o nosso programa O Pedro, o Enzo Meu segurança, a Josi chegou Vem pra cá, meu segurança Não, vem cá Você não vai fazer propaganda De açougue aqui, não? Não Você pegou alguma carne grátis lá? Não Eu vim fazer propaganda Na Ultrafarma Tá a Ultrafarma aí? Não Então, cadê aí? Então fica de costas Pra não fazer propaganda Manda um abraço Pra quem você quiser Bom dia, Brasil Bom dia, povo O nosso da Ultrafarma Eu estava McDonald's Ih, já fez propaganda Vai, o Doutor Tá foda? Vem aqui fazer Jabá Sai pra lá Esse, olha Pensa no encosto Josi Um beijo É hora de Rodrigo Flores Pra alegria Do Marinho Rodrigo A gente estava aqui O Valdir faz uma pesquisa Dos nossos artistas Que vão passar por aqui Ele falou João O Rodrigo tem uma história Longa e linda De sucesso Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo bem, João Ferreira É um prazer enorme Estar aqui Quero agradecer A Deus em primeiro lugar Pelo dom E também aos meus amigos Marião E a você Tá dando essa grande oportunidade Aí, o Valdir Muito obrigado mesmo Sabe quem mandou uma mensagem Que tá vendo a gente agora? O Candinho do Eli Correia E, Candinho Põe nós aí na capital Aí também Que nós estamos precisando Aê, Candinho E, olha Com apoio de Cid Oliveira e Ultrafarma Todo dia tem João Ferreira Na Rádio Capital Rodrigo, boa sorte Aí pra você Rodrigo Flores Vai cantar o que, Rodrigo? Pescaria no Pantanal Uma composição minha E espero que vocês gostem Eu quero agradecer A todo o Brasil As comunidades aí Das redes sociais Que estão Visualizando o meu trabalho Aí no meu canal No YouTube, tá? Muito obrigado Aí, continue me apoiando Porque é muito importante Isso aí pra nós Rodrigo Flores Pescaria no Pantanal Domingo é dia de pescaria Saindo da minha cidade Com destino a Corumbá Com destino a Corumbá Com as trábeis Com as trábeis já embarcadas A natureza brindou Com a lua cheia vermelha E refletia nas águas Junto ao brilho das estrelas E quando nasce o sol O Pantanal se agita Besuro cantar dos pássaros Com a roda de Deus É um tratamento Até as oito da manhã Alô, Tisa Alô, Zezé Alô, turma do coqueiro A natureza inspirou Poesia e canção Do caboclo que tocava Um rasqueado no violão Na hora de ir embora O peito saudade aperta Das aves, peixes e os rios E o homem ainda preserva Conhecendo o Pantanal Meu sonho realizei Nas águas do rio Paraguai Minha alma lá Perichei A natureza brindou Com a lua cheia vermelha Refletindo nas águas Junto ao brilho das estrelas E quando nasce o sol O Pantanal se agita Besuro cantar dos pássaros Obra feita por que Partiça Legal, aplausos, sensacional Rodrigo, você sabe que Todos já se apresentaram Então a partir de agora O Rodrigo também pode ser Votado pelo nosso WhatsApp Mas eu falo sempre o seguinte O resultado vai muito de acordo Com o fã clube de quem Veio aqui e está votando Então às vezes Nem sempre reflete Aquilo que de repente Uma outra pessoa imaginava Mas o mais importante É a chance de cantar Para o Brasil inteiro Nessa hora Que é melhor do que Qualquer resultado Do que qualquer prêmio Sem dúvida João Ferreira Aliás a gente sozinho Também né Não é ninguém Nessa estrada A gente tem que Aplaudir os nossos Companheiros de luta Na estrada aí Então e agradecer Principalmente ao dom Divino que vem lá De cima para nós É isso aí Muito obrigado E a Sidney Oliveira Que abre esse espaço Você sabe que tem muito Programa aí Que para cantar Você tem que pagar Aqui Você pagou alguma coisa Para cantar aqui hoje? Não Fui Convidado Por você João Ferreira E a sua produção A produção do Sidney Isso é muito importante Porque nós artistas Precisamos muito Dessa oportunidade Essa porta aberta Isso vale ouro para a gente Porque no meio Tão concorrido Existem Algumas Alguns veículos De comunicação aí Que podem levar O nosso trabalho Sincero Até vocês Em todo o Brasil Procuram Cobram né Do artista Então infelizmente Essa é a verdade E essa porta Aqui em rede nacional O país inteiro Essa porta aberta João Ferreira Valdir E o pessoal aqui Da Outra Farma É uma coisa Que vale ouro Para nós Podermos chegar Até vocês aí No Brasil E até no mundo E mostrar o nosso trabalho A vocês Muito obrigado mesmo E como é que contrata Rodrigo Flores E seu show Aí 011 011 966 01 67 65 E eu Aproveito aqui Para agradecer O nosso amigo João Ferreira O nosso amigo Marião Que está acompanhando Essa estrada A gente na estrada Ao longo dos anos Marião Muito obrigado E um abraço Valeu Rodrigo Olha Daqui a pouco Eles voltam Dia 27 Não foi 27 de março Não é Valdir Dia 27 Foi o dia Mundial Do circo Né E eu sou um cara Apaixonado pelo circo E lembra você Antes da homenagem ao circo Antes da homenagem Lembrar que 4 do 4 Tem ultra descontão 4 do 4 Tem ultra descontão Perna Confira uma hora Para mim Perna Por favor 7 horas e 40 É isso? 7 e 40 Ao vivo 7 horas e 40 Falei da Isita Falei do Zezé Deixa eu mandar um abraço Ao Gildo Ao Nildo Ao Adilson Galera toda Nos acompanhando lá Debaixo do coqueiro Na Vanderlei Com a Emberê Ali nas perdiz Beijo pessoal Palhaço Travesso Vem pra cá Respeitável Público Vamos fazer uma homenagem Prazer em te ver Tem que aumentar aqui um pouquinho Quem é que está te acompanhando hoje? Tem que fazer a homenagem Para a bailarina também Então o palhaço e a bailarina Chama-se a música O palhaço e a bailarina De quem é essa música? Essa música está cantada Pelo Paulo Marcelo Que é o meu patrão Dono do circo Discovery Circo Discovery Circo? Isso Então ele que fez essa música O palhaço e a bailarina É o palhaço e a bailarina São quantos anos de circo? Ah, uns 42 anos Olha, deixa eu mandar um grande abraço Ao Vladimir Você conhece o Vladimir Do circo do Beto Carreiro? O Vladimir Ele é o presidente nacional Da Associação de Circos do Brasil É que o Vladimir Tem um sobrenome muito complicado Escornega Alguma coisa assim Mas Vladimir Um beijo no seu coração E o circo não vai morrer nunca, né? Não pode parar Por isso que a gente faz essa homenagem aqui Vem fazer essa homenagem Pra todos os circenses, né? Porque o dia 27 E não é só o dia do circo É o dia do circo Dia do circense E dia de todos os Pessoal do teatro, né? Entendeu? Então quero fazer essa homenagem Porque o circo não pode parar Falar em parar O nosso tá parado E eu tava trabalhando há pouco tempo No circo, Disney Show O patrão vendeu Faz um mês Aí agora eu tenho que vir Quem quiser contratar o palhaço outra vez Como é que faz? É só ligar para o 997-85-3152 Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor E o palhaço quem é? Padrão de mulher Já roubei Ah, o palhaço e a bailarina Vamos lá Essa gente que procura um caminho E vai ao circo pra esquecer a sua dor Gente humilde, abandonado, sem carinho De repente está carente de amor Mas a magia do palhaço E a bailarina E a bailarina trapezista Só me faz sorrir Não existe outro lugar que tem mais vida E renova sua vida Você nunca vai cair O palhaço que dá gargalhada O palhaço que dá gargalhada É triste também E a bailarina que parece menina Vive sem ninguém O palhaço que dá gargalhada O palhaço que dá gargalhada Tem que continuar Tem que continuar Essa gente que procura um caminho E vai ao circo pra esquecer a sua dor Gente humilde Gente humilde, abandonada, sem carinho De repente está carente de amor De repente a magia do palhaço E a bailarina trapezista Só me faz sorrir Não existe outro lugar que tem mais vida E renova sua vida Você nunca vai cair O palhaço que dá gargalhada É triste também E a bailarina que parece menina Vive sem ninguém O palhaço que dá gargalhada É triste também E a bailarina que parece menina Vive sem ninguém Olha aí Então tá aí Ó Eu quero aplaudir A todos os circenses Que ensina o caminho No olhar Para você nunca Ter que esquecer O circo tem que continuar E o show nunca pode parar Obrigado Aplausos Olha o palhaço Olha o palhaço Travessa e a bailarina Vocês não sabem Pernaval Diz Sabe quem está assistindo a gente? A Jane A Jane está lá com o Enzo Acompanhando o nosso programa Um beijo Jane Que alegria Acordou cedo e falou João Estamos aqui assistindo Ó Todo mundo que estiver com você aí Um grande beijo O Maurílio já está aqui Com toda a equipe Apóstolos Para durante todo o dia Te receber Nas lojas Da Ultrafarma São cinco Na saída do metrô saúde Preciso dar um recado Muito importante Lamentavelmente Lamentavelmente Tem gente usando De má fé Má fé Ligando para muitos artistas Que vêm aqui Que deixam telefone De contato As pessoas ligam E falam assim Olha Eu estou ligando Um exemplo Estou ligando aqui Do interior do Maranhão Queria contratar você Para fazer um show aqui Quanto você cobra Para vir cantar aqui Ah eu cobro Tanto Então faz o seguinte Eu só preciso Que você me deposite Uma verba pequena Para eu começar A divulgar Através de panfletas Ou de chamada Então você deposita Depois do show Eu restituo Esse dinheiro a você Eu te pago A passagem Te pago A hospedagem Te pago O cachê E aí te dou Essa grana Que você adiantou Para eu começar A divulgar Então não caia Nesse golpe Não caia Nesse golpe Se ligar Algum contratante Como já aconteceu Aqui várias vezes Não deposite Nada na conta De ninguém Tá Por favor É uma pena A ideia aqui É só entreter João eu poderia mandar Um abraço aqui Para quem você quiser Para todo o povo brasileiro Que está curtindo Esse programa maravilhoso Nesse momento E também aos meus Conterrâneos Da minha querida Remanso da Bahia Que estão sintonizados Nesse momento também Alô Remanso Alô Brasil Bom dia Valeu E agora vamos Com a música Da Ultrafarma Que a gente gravou O videoclipe Que é sucesso Também em todo o Brasil Né João? Vamos lá É sucesso Ultrafarma Tanto tempo Que é assim Com carinho E muita dedicação Com trabalho E respeito A Ultrafarma Nos traz Conforto E satisfação É mais saúde Pra todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso A Ultrafarma Tá no coração Da gente É tão bom Sempre confiar Em alguém Que se pode contar A Ultrafarma Já está no coração Do Brasil Vem pra cá Vem ser mais feliz É mais saúde Pra todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso Essa Ultrafarma Tá no coração Da gente Legal Ultrafarma Tá no coração Obrigado Julinho Quem quiser contratar O Julinho Torres e banda 011-996-62-6665 Ou então o nosso e-mail JulinhoTorres.forromil.com É só ligar Que nós estamos aguardando Maravilha Obrigado Obrigado mesmo Olha Quero mandar um grande beijo Essa semana eu recebi Um elogio A programação da Ultrafarma O nosso Sidney Oliveira Da querida Marinês Rodrigues Sérgio Felipe Marinês O Tico aí na TV Gazeta Um beijo De toda a família Ultrafarma e Sidney Oliveira E obrigado pelo carinho De vocês E boa sorte A nova programação Beijo no coração Com certeza A Marinês Acorda cedo E tá acompanhando a gente Um beijo Pra minha amada Regina Volpato Um beijo Pra vocês Valdir A gente vai anunciar O resultado Daqui a dois minutinhos Porque o Valdir Me falou uma coisa Impressionante Ele falou João Esse se eu não me engano É o oitavo programa Que a gente faz Não é isso? Acho que é o oitavo programa E pela primeira vez Pela primeira vez O que é inédito Eu vou contar já já Antes eu quero lembrar Como é que você faz Pra participar Pra participar Aqui do nosso Ultratalento Você manda uma mensagem No WhatsApp 941-0802-94 941-0802-94 Se inscreva Receba a confirmação Do Valdir Mande a sua mensagem Como muita gente Tá mandando Pra todos nós Aqui agora Pelo meu WhatsApp Pelo WhatsApp Do Valdir Então pra todas As pessoas O nosso carinho E o desejo Tudo de bom Pra você Vamos chamar Todo mundo? Cadê o Jota Moreira e Granadense O Boca Nervosa Cadê o Rodrigo Flores O Julinho O Lincoln Cadê essa rapaziada toda O Bruno Vem pra cá Todo mundo Todo mundo Que a gente vai anunciar O resultado O Lincoln Vem pra cá Lincoln Além do Além do Do Gil Gomes Você imita mais alguém Ou é só o Gil Gomes? Eu faço paródias Inclusive Eu não dei o número De contato Eu vou aproveitar ainda O meu telefone É 99532-8007 9532-8007 Pedindo também Pelo WhatsApp Bruno Vem cá Bruno Pra você repetir O telefone de contato Isso é legal aí Mas lembrando Que é contato sério Chato saber Que a gente abre um espaço E tem gente Que quer aplicar Golpe em artista Né Bruno? É complicado né Aí o Valdir recebeu Uma mensagem Pedindo que você Repetisse o seu contato Que a pessoa ia anotar Não conseguiu Mandar agora 011-98049-6587 São Paulo São Paulo São Paulo Isso 011 Tá bom Tem o Instagram também Cantor Underline Bruno Silva E o Facebook Bruno Silva Obrigado pela sua presença Valdir Valdir Olha Eu vou revelar já pra vocês Em terceiro lugar Em terceiro lugar Nessa disputa Que foi uma das melhores Obrigado ao Brasil Pela gigantesca audiência Em terceiro lugar J. Moreira e Granadense Em terceiro lugar Né Cadê? Amparo Gansaroli Com o prêmio Aqui ó O prêmio de vocês Obrigado Obrigado pela presença Nós que agradecemos E primeiramente a Deus E eu e A outra fama Que está nos dando Essa oportunidade A gente divulgar Nosso trabalho Que Vamos lá Conseguir nossa Nossa vida Na nossa caminhada Pra contratar J. Moreira e Granadense 11 São Paulo 975 040306 Aqui é 976060128 Granadense Granadense Gostaria muito De mandar um abraço Para o Paraná Tem pessoas que estão Assistindo a gente lá Assistindo esse programa Minas Gerais Casa cheia Obrigado pela presença De vocês Eu queria agradecer A todo o povo brasileiro Que nos assistimos E A próxima oportunidade Que tiver de novo A gente Voltamos aqui de novo Tá fechado A hora que vocês quiserem Aliás Os artistas Podem voltar No momento que desejar Aqui o espaço É livre Democrático Agora há pouco Eu falava de fã clube Foi o Valdir Que percebeu isso Acompanhando o WhatsApp Né Alguns artistas Que vêm aqui Já são artistas profissionais Outros vêm Para abrir Uma porta E levar sua carreira Para todo o Brasil E o Valdir Percebeu Que os profissionais De hoje Colocaram O pessoal Para votar Então Pela primeira vez Pela primeira vez Desde a estreia Do nosso programa Há um empate Na primeira colocação Então será dividido O prêmio Do primeiro colocado Com o segundo Em função desse empate Porque eles acordaram cedo Mas os fãs também Empate hoje Aqui no nosso Ultratalento Com 400 reais Para cada um Boca Nervosa E Rodrigo Flores Vem para cá Cadê o Boca? Vem cá Boca Vem cá Rodrigo Olha É a primeira vez Que dá empate Então a gente vai Dividir o tempo aqui Quanto tempo tem Perna? Sete minutos Olha Parabéns a vocês Obrigado Primeira vez Que dá empate Né Boca Eu queria que você deixasse Mais uma vez aí Seu contato Porque o pessoal leva Boca Nervosa O telefone de contato é Operadora 11 987426921 98742951 Também tem Boca Nervosa Oficial No Instagram E minha página No Facebook Boca Nervosa Tá lá 35 anos de carreira 35 anos Rodrigo Imaginava empatar Hoje aqui Com o Boca Briga de cachorro grande É A gente se encontra Às vezes Em umas guerras Por aí Né Boca Então Até foi uma surpresa É o santo sertanejo Temos juntos Viu como é que é A briga É guerra O santo sertanejo A vida do santo Não perdeu Na casa da Deus Mas agradeço o pessoal Que botou na gente E agradecemos A você A produção Muito obrigado E a todos vocês Que estão em casa Procura assistir Esse programa Que tem muita gente Boa aqui E a gente É que deu um empate Cadê o prêmio Tá aí Amparo Amparo vai entregar O prêmio de cada um Obrigado Anima a plateia A gente vai fazer o seguinte Alguém mais aí Quer deixar o telefone Pra contato aí Alguém que queira repetir Quer deixar Tem 4 minutos Então todo mundo Já deixou o telefone Né Palhaço Vai aparecer o emprego Pra você Se Deus quiser Você é a alegria Do Brasil Vocês vão fazer o que Vão cantar juntos Uma música Eu vou cantar Quatro Ah não pode esquecer 4 do 4 Quinta-feira da semana que vem Ultra Descontão Ultra Farma 4 do 4 Ultra Descontão Ultra Farma É imperdível São milhares de produtos Por um preço Que você não vai acreditar Ultrafarma.com E uma das 5 lojas Na saída Do metrô saúde Eu quero agradecer A presença De todos os artistas Que vieram aqui hoje Agradecer ao Brasil Por essa gigantesca audiência E lembrar que No próximo domingo No próximo domingo Às 7 horas da manhã Tem mais Ultra Talento A sua melhor companhia No início do seu dia Vocês vão fazer uma coisa juntos Então aí? Vamos fazer uma coisa juntos Aqui Vamos improvisar aqui Vamos ver Tem para o bom de sábado Você voltava lá Aê Eu nunca vi fazer Tanta Exigência Vem fazer o que você me faz Você não sabe o que é Consciência Vem ver que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo Em riqueza Tudo que você vê Você quer Ai meu Deus Que saudades da Amélia Aquilozinha que era mulher Às vezes passava por meu lado E achava bonito Não ter o que comer Mas quando? Mas quando me via contrariado Ai meu Deus Isso ia O que? O que se ia te fazer? Amélia não tinha melhor Vaidade E aí? Amélia que era mulher Diz aí Eu digo agora Amélia não tinha melhor Vaidade Segura a boca Amélia que era mulher Divertada É isso aí gente Do Brasil Valeu Uma abração Peraí que eu acho que dá tempo ainda Perna Ainda temos três minutos Calma O Brasil canta com a gente Eu vou cantar uma música Deixa eu o seguinte É a maior declaração de amor Feita por uma pessoa Essa música aqui ó gente Amor o que eu sinto por você É de verdade Falo com sinceridade Não sei ficar sem você Mesmo tu me fazendo de gato e sapato Eu confesso sou fraco Dominado por você É o amor O dia eu já dormi na praça Debaixo de chuva Deitado no chão Nosso amor é chama forte É incondicional É mais do que paixão Todo final de semana Você não diz tudo Querendo me ver Você sabe que eu gosto E a vida não tem graça Longe de você Aê! Eu tô falando é de você Cachaça Ei cachaça É o novo rígido O grande amor da minha vida É você cachaça Eu tô falando é de você cachaça Ei cachaça O grande amor da minha vida É você cachaça Uma salva de palmas A água que passarinho não bebe Alô Dani falou Agora um pedacinho de Rodrigo Flores Pra gente encerrar Quer fazer o refrão da pescaria? Vou fazer aqui na capela Assim A natureza brindou Com a lua cheia vermelha Refletindo nas águas Com o brilho das estrelas E quando nasce o sol O pantanal se agita Mistura o cantar dos pássaros Obra feita por Deus Artista É minha composição também essa música Agora um desafio pra vocês dois Parabéns pela primeira vez Um empate Obrigado Valdir A toda nossa equipe Léo Fabiano Obrigado Perna Maurinho Uma que todo mundo aqui saiba Pro Brasil encerrar cantando com a gente Em nome de Ultra Farma Promoção fim de semana somente nas lojas 4 do 4 Ultra descontão também pelo site UltraFarma.com E até domingo Que Deus abençoe a todos Obrigado pela audiência Não posso brigar Nem mais um minuto com você Diz Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jasana Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso Diz aí O que será Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Por que Só Tchau 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 Tchau